O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei por meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei por meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão Vamos lá? E galera, a gente gosta aqui de colocar a segunda voz mais alta Para vocês ouvirem a segunda, porque no disco, no estúdio Ele geralmente costuma baixar bastante a segunda voz E fica difícil da gente pegar, né? Vamos lá cantar em cima agora do que eu acabei de gravar aqui Vamos lá? O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei por meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal aqui é sobre Rio Negro e Solimões Exatamente isso que você ouviu Vamos falar aqui sobre Rio Negro e Solimões E vamos aqui também revelar para vocês alguns segredos de Rio Negro e Solimões Que até mesmo os fãs não sabiam, né? A maioria dos fãs não sabiam destes segredos que a gente vai revelar para vocês aqui Então fique ligado aí, porque hoje o assunto do canal está de altíssimo nível Porque vou falar dos meus ídolos, Rio Negro e Solimões Mas antes da gente falar aqui sobre esses segredos aí de Rio Negro e Solimões Eu já quero adiantar para vocês aqui que eu sou muito fã de Rio Negro e Solimões Muito fã mesmo E vou explicar para vocês aqui os pontos que me levou assim a ser tão fã E respeitar tanto a dupla Rio Negro e Solimões Primeiro lugar, dupla autêntica Ou seja, eles têm estilo próprio, né? Rio Negro e Solimões Onde você escuta ali a voz, o timbre ali do Rio Negro, né? Não tem como confundir, né? O timbre de voz do primeiro a voz lá do Rio Negro é algo fora do comum Não se parece com nenhum outro timbre de voz aí do sertanejo, né? E nem mesmo de outro estilo Então assim, eu vou contar para vocês um detalhe aqui Rio Negro e Solimões, eles surgiram, né? No cenário sertanejo, quando na época era quase que obrigatório A dupla sertaneja da época cantar mais ou menos aí no estilo o Chitãozinho e Chororó Para quem não sabe, a maioria das duplas que hoje tem estilo próprio Mas na época que começaram, né? Há muitos anos atrás, quando começaram Começaram cantando estilo o Chitãozinho e Chororó E vou citar para vocês aqui Leandro e Leonardo, né? Leandro e Leonardo É lógico, o timbre do Leonardo, né? O timbre de voz do Leonardo Nunca teve nada a ver com o timbre de voz do Chororó Nada disso, né? Até porque o Leonardo tem aquela leve ruquidão ali na voz e tal Então assim, o timbre de voz do Leonardo Nunca apareceu com o timbre de voz do Chororó Porém, o estilo de cantar Se você pesquisar aí Leandro e Leonardo Acordei Chorando Leandro e Leonardo Sublime Renúncia aí Nas gravações originais Vocês vão perceber que o Leonardo Ele cantava no estilo do Chororó Os vibratos ali, nos sinais de frases ali O Leonardo, ele levava muito aí para o lado do estilo do Chororó E isso foram quase todas as duplas sertanejas da época, né? Inclusive, o próprio Zezé de Camargo já admitiu Em uma entrevista, o Zezé admitiu que começou querendo cantar igual o Chororó, né? O Zezé de Camargo já falou isso aí várias vezes Que o ídolo dele, na época, era o Chororó E que ele esforçava mesmo para cantar parecido com o Chororó Mas, diferentemente de hoje, na época, uma dupla sertaneja Para se consagrar no cenário sertanejo Essa dupla, ela tinha que parar de imitar uma outra dupla que ela imitava Por exemplo, muitas duplas da época Que não pararam de imitar o Chororó Porque, como eu falei, na época, era quase que uma regra Toda dupla que estava começando Começavam cantando no estilo Chitãozinho Chororó Até mesmo o cabelo, a forma de se trajar O corte de cabelo Era tudo parecido com o Chitãozinho Chororó Mas, se a dupla não parasse de imitar Se continuasse ali cantando na praia Do Chitãozinho Chororó Essa dupla, ela não ia muito longe, né? Ela fazia um certo sucesso Um sucesso ali regional Mas não se consagrava, né? Ao exemplo disso foi a dupla Roussinol e Sabiá, né? Roussinol e Sabiá cantam demais, né? Tinha um repertório muito perfeito Um repertório muito bom Porém, não foram muito longe Devido ao estilo do Chitãozinho Chororó Porque, na época, não tinha como a dupla se consagrar Não tinha como a dupla perpetuar aí na música sertaneja Se continuasse cantando no estilo de uma outra dupla, né? Era quase que uma obrigação, né? A dupla ter o estilo próprio E o Zezé de Camargo, como sempre foi muito inteligente, né? Ele viu que estava ali cantando muito ali na praia do Chororó Ele pegou, isso aí ouviu o próprio Zezé de Camargo falando, né? Que quando ele viu Leandro e Leonardo fazendo sucesso Chitãozinho Chororó já há muito tempo já no sucesso E ele pensou Mas pra que lado que eu vou, né? Então ele criou esse final de frase Isso aqui o próprio Zezé de Camargo falou, né? Então o Zezé criou esse final de frase aqui, ó No meio da conversa De o caso terminando Um fala e outro escuta Viu? Isso aí o Zezé criou Pra eles serem diferentes Pra se diferenciar das duplas que estavam fazendo sucesso na época Hoje não Hoje parece que pra fazer sucesso Parece que a fórmula mágica É copiar alguém É imitar alguém, né? Hoje em dia nada se cria Tudo se copia Mas então Por que então Que eu sou tão admirador de Rio Negro e Solimões? Porque mesmo na época Em que a regra parece que era imitar Chitãozinho e Chororó Eles nunca imitaram ninguém Nunca quiseram fazer parecido com ninguém Eles fizeram um estilo próprio deles, né? E Rio Negro e Solimões É uma das poucas duplas sertanejas da época deles, né? Que até hoje Cantam ao vivo Igual cantam no CD Ou na gravação lá no estúdio, né? Então assim Eles não caem a qualidade Você pode colocar Rio Negro e Solimões Pra cantar aí no violão sequinho No violão puro Que eu te garanto Que a qualidade vocal dos dois Serão idênticas A qualidade no CD Ou no DVD Ou na gravação em estúdio O Rio Negro Ele canta com muita técnica, né? E toda dupla que canta com técnica Essa dupla geralmente costuma ser afinada Não perde o timbre, né? Com o passar do tempo Porque canta com técnica, né? Por exemplo O Rio Negro Ele coloca a voz dele Dentro das notas certinhas Não derrapa, vamos dizer assim Não semitona, né? E olha só Ele pega do grave E vai até Passa pelo médio Até o agudo, né? Com técnica, né? Claro, ó Por exemplo Então assim, eu admiro essa facilidade Que o Rio Negro tem Em colocar a voz dentro da nota É uma das duplas mais afinadas do Brasil Pra mim Em termos de afinação Em termos de cantar ao vivo E cantar parecido Quase É idêntico ao CD Pra mim é Rio Negro Solimões Hoje em dia é Rio Negro Solimões Chitãozinho Chororó, né? Edson Hutz também Cantam demais Tanto ao vivo Tanto no CD E outras duplas mais, né? Mas Rio Negro Solimões Chitãozinho Chororó E Edson Hutz É uma das duplas que Mais faz ao vivo Assim, com perfeição Parecido com o CD Mas vamos aqui então Para as curiosidades aí Sobre Rio Negro Solimões Veja bem Uma das principais curiosidades Que, assim Com certeza muitos fãs Já devem saber Mas muitos Acho que a maioria Não sabem, né? Não sabia até agora Que agora eu vou revelar pra vocês Vocês sabiam Que o Solimões No início da carreira O Solimões fazia Primeira voz E eu te garanto O Solimões Ele fazia primeira voz E das boas Porém A voz do Solimões Era uma voz Que parecia Com toda a dupla Era uma voz comum Era uma voz Que parecia Com a voz De todas as duplas Então, assim E pra ser a primeira voz Galera Tem que ter um timbre Como já falei O interessante É ter um timbre diferenciado Hoje Por que que hoje O Rick faz A primeira voz Apesar que hoje O Renner Ele canta Bem mais agudo Do que o Rick, né? Mas hoje Mesmo a voz do Rick Ter adquirido Uma leve Roquidão Mas pra mim A voz do Rick Ficou mais bonita Eu sou mais fã Da voz do Rick Hoje Do que quando eles começaram Que o Rick cantava Lá em cima, né? Vida da minha vida Muito vibrato Muito vibrato na época Muito agudo Muito vibrato Hoje O Rick Tem um timbre de voz Perfeito É lógico Ele não atinge Os agudos Que ele atingia No passado Mas a voz do cara Eu sou muito mais Fã da voz do Rick Hoje Como eu sou fã Como eu admiro A voz do Rick, né? E Estou comparando aqui O Rio Negro e Salimões Com o Rick Renner Porque Muita gente não sabia Do Rick e Renner Quase todos os fãs Sabem disso, né? Que o Renner Já fez a primeira voz No início da dupla Mas O do Salimões Eu acho que quase ninguém sabia Mas É a questão A voz do Renner É aguda Ele canta agudo Atinge altos, né? Inclusive No DVD Do Chitãozinho Chororó Que o Rick e Renner Participaram No refrão da música lá Quem fez a primeira voz Foi o Renner, né? O Rick Começou ali A primeira parte A estrofe, né? Na hora do refrão Que a música Era um pouco alta, né? Então o Renner Passou para a primeira voz E o Rick Fez a segunda voz No DVD Pode pesquisar E vocês vão ver No DVD Do Chitãozinho Chororó, né? Então assim Até que eles cantaram Foi aquela música Se você quer Mesma a verdade Tô morrendo de sal E por aí vai, né? Que é inclusive A composição do Rick Agora eu vou mostrar Para vocês aqui O próprio Solimões Falando, né? Por que que ele O Solimões Deixou de fazer A primeira voz E colocou aí O Rio Negro Ou seja, o Rio Negro Assumiu a primeira voz E o Solimões Passou a assumir A segunda voz Veja aí O próprio Solimões Falando sobre isso A história exata Da dupla É o seguinte Um dia Eu passei próximo Do Solimões E ouvi ele cantando Uma música A gente já tinha amizade Dentro da fábrica e tal Mas de música A gente nunca tinha falado Aí eu comecei A cantar com ele Fazer uma segunda Para ele Aí ali a gente Trocou o ideal Se você canta Tal Não sei o que tem Dali pra cá Não paramos mais Durante um bom tempo E fazia a primeira voz Era Solimões Ah, nós cantávamos assim Que bem Lembrei De tudo entre nós No amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor Vocês sabiam também Que Rio Negro e Solimões Enfrentaram muita dificuldade Para fazer sucesso Aí na música sertaneja Devido a aparência Isso é algo assim Muito chato De falar Mas eu estou falando aqui Porque o próprio Solimões Vai falar isso aí Com muita naturalidade Ele não tem problema nenhum Em falar sobre isso Inclusive O Solimões fala que Muitas vezes O Solimões pensou Em deixar o Rio Negro E não cantar mais Com o Rio Negro Porque o Solimões Começou a pensar Que ele O Solimões Por ele ser baixinho Acho que tem um metro e quarenta De altura E ele pensou Que ele estaria Atrapalhando A carreira do Rio Negro Então assim Ele se sentiu Um meio que culpado Do Rio Negro Não fazer sucesso Mas o Rio Negro Falou assim Não Eu vou cantar É com você rapaz O Rio Negro Falou não Minha dupla É com o Solimões Quando começaram A carreira como dupla E as oportunidades Não surgiam Solimões chegou a pensar Que era ele E o seu Metro e quarenta e cinco Que estavam atrapalhando O parceiro lembra bem Da pressão que sofriam O que você pensou na época? Não, eu falei Comentei com uma pessoa Que fez esse comentário Que me falou Eu estou na música Eu estou Eu não estou com esse objetivo Se eu tiver que fazer sucesso É com o Solimões Solimões por pouco Não parou de cantar Eu pensei Eu não decidi não Falei Se eu parar Capaz que o Rio Negro Vai ter mais facilidade De conseguir andar Eu falei Mas vou tentar mais esse E aí estourou E juntou uns pontos positivos ali Eu vou tentar mais esse Se não Eu não fui Eu paro Quero dizer para vocês Que foi um prazer imenso Falar aqui dos meus ídolos Rio Negro e Solimões Como eu gostei de falar deles Porque eu sou fã demais Admiro demais Admiro o talento deles O Alto Astral É uma das duplas É uma das duplas Que onde chega Não tem tristeza Até as músicas deles São músicas De levantar De colocar O Alto Astral Lá em cima Então galera Eu sou fã demais De Rio Negro e Solimões E quando eu falo De uma dupla Que eu gosto Aqui no canal Apesar que aqui Eu só falo Eu falo de dupla Que eu gosto aqui E não é fácil Não é fácil Você manter uma bandeira Levantada aí Defendendo o bom sertanejo O verdadeiro sertanejo Não é fácil Porque sempre Tem aquela Aquela pressão contra E tal Mas Eu estando com vocês Eu estando com Deus E com vocês aqui Junto comigo Eu tenho certeza Que a gente vai continuar E que o nosso trabalho Vai perpetuar aí E vamos aqui Com certeza Manter essa bandeira levantada Porque O que é bom A música sertaneja De verdade Com certeza Vai desfilar aqui nesse canal Vai passar por aqui Por esse canal Pode ter certeza disso Um abraço Fiquem todos com ele O nosso papai maior O nosso eterno pai Que é o nosso papai do céu O nosso papai do céu